Eu tenho uma fêmea boa, então vamos ver quem é boa. Bora, meu filho. Bora trabalhar. Vou trocar de comida agora. Não repara a sujeira na gaule, não. Ximária. Um pouquinho doido. Será que é cruzar? Será que é cruzar? Pé de gala, minha filha. Pé de gala. Pé de gala. Você é a mãezinha. Você é a mãezinha. Você é a mãezinha.